Minis.car Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, hoje temos mais um episódio do nosso quadro Coleções, é meus queridos e sejam todos bem-vindos a nossa comunidade. E o vídeo hoje é com o Carlos Maurício, lá do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, muito bacana. E ele vai estar apresentando aí a sua bela coleção, tem uma Mercedes top aí rapaziada, da escala 1x18, acende a luz, farol, olha, está sensacional essa miniatura do Carlos Maurício, e ele vai estar mostrando para nós. Este quadro, quem quiser participar, é muito fácil, olha aí na descrição abaixo do vídeo, as nossas redes sociais e manda para nós na descrição. Normalmente o que funciona bem é lá no Facebook, no message, né? Manda aí no máximo 5 minutos e manda para nós para não cair a qualidade. Som audível, né? Fala alto aí, lugar iluminado, celular deitado e manda para nós. Rapaziada, uma orientação rapidinho, o nosso quadro Visitando Concessionárias deu uma pequena pausa, tá? Por causa aí dos eventos e lojas, enfim, coisas que nós estamos fornecendo. E aí tem que escolher, né? Entre Visitando Concessionárias ou Quadro Coleções, eu puxei para o Quadro Coleções. Mas eu não sei se sábado que vem consegue voltar ao normal, porque a gente tem uns eventos para ir. Vamos lá conhecer a loja em Gil de Aís, final de semana também, lá do Fabião. Muito legal a loja. Vamos lá, vai ser bacana, né? Vamos ver como que é a loja. E é, acho que é mais ou menos por aí, rapaziada. Acho que volta na outra semana normal aí o Quadro Visitando Concessionárias. Mas por enquanto dá uma pequena pausa. E bora lá ver esse vídeo que tá muito legal. Fica com Deus. Tchau, tchau. Fui! Boa tarde aí pra todos aí, todos os guerreiros aí que estamos juntos aí. Meu nome é Carlos Maurício, sou de Campos Cotacazes, Estado do Rio de Janeiro. Mais uma coleção aí pro canal Minus.K. Leandro, um abraço aí pro canal aí. E mostrando aí agora as miniaturas agora aí de escala 1.18 e escala 1.64. Pra comparar aí o tamanho e explicar o porquê que é a escala. Escala 1.18 e 1.64. Galerinha, a escala 1.18 são miniaturas de 18 vezes menor que o tamanho original. Escala 1.64, são 64 vezes menor que a escala 1, tamanho original. Entendeu? São 64 menor. Então isso que é 1 barra 64. 1 barra 36. 1 barra 24. 1 barra 18. Entendeu? Você divide o tamanho na medida certa. E agora eu vou mostrar agora as miniaturas agora aí pra nós ir, pra ver como vai ficar a diferença da escala 1.18 e 1.64. A diferença é muito grande. Tá bom? Vamos lá? Vamos ver a escala 1.64 agora. Valeu? Tamo junto aí. Vambora. aqui é a miniatura escala 164 Audi R8 como falei né olha lá ela é pequenininha 164 são 64 menor que o tamanho original do carrinho Audi R8 original extrato rolo compressor também 64 vezes menor que que é o que você fala escala 164 é escala é de metal tá essa miniatura só de metal essas caras são de metal todas elas a patról também olha que patról bonito metal a patról linda máquina Niveladora bonita né aqui a maria fumaça que já tem no carro agriando e aqui agora vou passar para escala 118 essa Mercedes aqui ó aqui Mercedes escala 118 olha o motor olha a diferença de tamanho tá vendo que a escala 118 a Mercedes AMG toda de metal a sand de farol olha que motor motor original da da Mercedes tem bateria bateria dela no lado esquerdo aí a caixa difusivo toda toda detalhada muito detalhada vou mostrar aqui agora o retrovisor aqui rebate ó aí ó aí a rebateu retrovisores viu agora eu vou te ó ó ó ó ó ó ó ó e também abre a tampinha do do combustível e abre a tampinha do combustível o ventre vai botar ela aqui assim e abre a tampinha do combustível também e aí a briga tá bom olha lá a tampinha do combustível abre muito detalhado pinça amarela material de borracha vai fazer lindo eu tô por dentro dela como é bonita digital automática biturbo biturbo v8 biturbo vou focar aqui e lá é bonita vou tampar agora tampinha ó tampa do combustível é um retrovisor rebate e acende farol também tá né aqui a mala e botar aqui assim ó e a traseira acho que a cinza é lindo ó e agora só ela vai trancar aqui vai tá aqui aqui ó o botãozinho aqui ó ó ó o barulzinho acesa vim ver acendeu o farol né lá lá a traseira que acende o farol tá o farolzinho acesa aí aí deu tá aí a miniatura de metal percede escala um 18 metal AMG aí coisa que ela tá ali ó o farolzinho aceso lá atrás lá linda essa miniatura muito detalhada metal preta e ela é o ano 2018 e agora vamos embora e o farol apaga automaticamente apaga vamos ver agora um caminhão como falei de vocês, escala 118, ó, caminhão bem maior que a Mercedes 118, por quê? Porque na vida real mesmo, o caminhão sempre é maior que o carro, né, você vê que é a medida certinha, escala 118, ó, caminhão também de controle remoto sem disparo, ó, controle remoto lá dentro, se eu mexer aqui, ela pode até dar uma disparada, ó, de metal, tá bem, ó, isso aqui é metal, a cabine é metal, mas isso aqui é acrílico, ó, pedaço de borracha, escala 118, ó, os detalhes aí por dentro, dá pra ver, não vê, é meio escurinho por dentro, mas ela é bichinho bonitinho, ó, o cavalinho bonitinho, ó, escanezinho muito bonito, os farolzinhos, os farolzinhos acendem também, é de controle, tá aí, entendeu, você vê a diferença, escala 118, por escala 164, é uma diferença grande, a Mercedes também tá acesa, ainda o farol tá aceso, ó, os farolzinhos acendem, ó, entendeu, todo de metal, aí tem a diferença, a diferença em miniatura 164, da classificação de escala, ó, um 18 e um 18, você vê que as medidas são certinhas, entendeu, e apagou, o farol, já apagou já o farol da Mercedes, entendeu, é isso aí que eu queria mostrar aí no vídeo aí, e pra aproveitar aí, um abraço pra, pra Erica aí, a Erica, abraço, que sou de vídeo, muito bacana, o vídeo da, da Porsche, gostei, falou, é, um abraço, e parabéns por sua coleção, e pra Castro também, das motos são muito lindas, tem um tempo onde ele fazer, fazer vídeo da, das motos do, de Castro, acho que as motos, as motos são lindas, falta você agora, Castro, fazer uma, uma, uma mostração aí, bonita aí, bacana aí, que só essa coleção tá bem, é show de bola, parabéns pra todos aí, que acompanham o canal, de Leandro, e vamos lá, vamos, vamos mostrar a nossa coleção, entendeu, muito bacana, mostrar a nossa arte aqui, valeu, um abraço, e com Deus, tamo junto aí, um abraço, vou dar um visual aqui, tchau, fui. Tchau, tchau, tchau.